Olá a todos, espero que esteja tudo bem por aí. Este é um vídeo que eu queria ter publicado na sexta-feira, mas que francamente não deu. E por isso mesmo vou fazer a coisa em moldes diferentes daqueles que são habituais. Normalmente eu publico uma série de destaques, de descontos que a Amazon propõe para o fim de semana. Ora, como já é domingo isso não faria muito sentido, assim aquilo em que eu me foco são nas grandes descidas de preços regulares. As coisas que, pura e simplesmente, baixaram de preço. E atenção, que há mesmo grandes descidas de preços. Eu só espero é que eles se mantenham assim. Como já vem sendo tradição neste vídeo, foco-me mais em artigos tecnológicos. Depois encontra todos eles e mais alguns, alguns também ligados à tecnologia, outros que não têm nada a ver com isso, mas que eu achei que seriam propostas interessantes. Encontra-os todos em links aqui em baixo. É clicar em mostrar mais, se estiver a ver isto no computador, ou clicar neste ícone, neste triângulozinho, caso esteja a acompanhar este vídeo através do telemóvel. Repito para que fique claro, aqui em baixo encontra baixas de preços, não só no âmbito da tecnologia, mas também de outras coisas. E o primeiro destaque vai para uma Smart TV 4K com 65 polegadas. É uma Philips Ambilight com Android TV, com Google Assistant, com tecnologia HDR10+. Só para ter uma ideia, em novembro do ano passado, quando ela foi posta à venda pela primeira vez, ela custava 1.200 euros. Agora, o preço baixou em cerca de 500 euros. Na verdade, está a um preço que nunca tinha sido visto na Amazon espanhola. E o mesmo se passa com o drone DJI Mavic 2 Zoom Enterprise Edition. Mas em junho ele estava à venda por 2.500 euros. Agora, este mesmo modelo está à venda por menos 1.000 euros. Num campo, mas também num patamar de preços completamente diferente, tem que ser feito o destaque para um disco externo, um SSD da Seagate de 1TB. É o Ultra Touch, que está 33% mais barato. Repito que na descrição a este vídeo encontra links para tudo isto, de que acabei de falar, mas também para outros artigos. É o caso de vários smartphones, que desta vez não vou estar a destacar no vídeo, mas também para um projetor, que me parece ser muito interessante, para um computador zaço, que ainda na semana passada, se não estou em erro, estava a custar mais 1.200 euros do que está agora. Há também uma placa gráfica, que francamente eu gostava de ter e também que está com um preço muito bom. E há também artigos que não têm nada a ver com tecnologia, como é o caso de algo, como dizer, que está com um ótimo preço e que vai pôr um sorriso na cara de muitas mulheres. Não posso dizer muito mais do que isto, porque senão teria que pôr uma bolinha aqui em cima. Mas bom, encontrem então links para tudo isto aqui em baixo, o Spray-te, porque de certeza que vai encontrar algo que lhe parece interessante. E ainda antes de me despedir, quero sublinhar que boa parte das novidades tecnológicas que a Samsung apresentou na semana passada já estão disponíveis na Amazon espanhola. Em termos de promoções, são precisamente as mesmas, aquelas que se encontram em Portugal. No entanto, o preço a que os equipamentos são vendidos são mais convidativos do que aqueles que encontramos por cá. Está feito o aviso. Estou a referir-me a equipamentos como os telemóveis, os Galaxy Note 20 e o Note 20 Ultra, mas também os relógios que a Samsung acaba de apresentar. Pelo menos é um equipamento com vários tamanhos. Também encontra tudo isso a preços mais interessantes do que aqueles que são praticados em Portugal aqui em baixo na descrição a este vídeo. E agora sim, o meu nome é Rui Tocayana, esta foi mais uma edição do Isto Está Ligado. Deixe um gosto se gostou deste vídeo e subscreva o canal para passar a receber mais vídeos como este. Um abraço. Tchau.